Música Fala aí rapaziada, beleza? Bom dia pra todos que não estão aí Estamos ao vivo, estamos ao vivo, vamos jogar umas partidinhas aqui, viu pessoal? Primeira partida eu vou jogar no modo clássico, foi a primeira vez que eu vi o simulador, quero ver como é que está rodando, mas a próxima nós vamos naquear Eu também quero ver como é que estão os controles do emulador, que eu não faço nem ideia Minha armada que me pode faltar, é claro Estou preocupado porque eu quero saber o que está rodando Não sei como é que vai funcionar esses atalhos aqui, que eu não entendi ainda Mas, vamos lá Eu estava usando ontem o Boost Taxi e pelo que eu estou vendo aqui parece que a qualidade da imagem do Boost Taxi é um pouco melhor do que o LD Mas, estou testando né, vamos ver como é que vai ser Mas, vamos a parar Uma pergunta E aí Beleza E aí 5 segundos till the enemy reaches the battlefield Smash them All troops deployed The way of the arrow Swift, silent and precise Where do you think you're going? First blood Guys, it's very different from the of the stacks It's very different but it's good to play I can handle that An ally has been slain An enemy has been slain Wise choice An enemy has been slain You can't run from my arrow The way of the arrow You can't run from my arrow You can't run from my arrow An ally has been slain An ally has been slain You have slain an enemy Wise choice It's very weird female to get An enemy has been slain A CIDADE NO BRASIL 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 É bem complicado jogar com os controles totalmente diferentes que eu estava acostumado Mas tá bom, mas tem que ver o problema que vai ganhar essa partida Mas aí depois eu vou encerrar a live A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, eu odeio ladrão de silva eu posso lidar com isso eu posso lidar com ela e eu posso lidar com ela Não é difícil! Não é difícil! O que é isso? Cara, esse carinha do chapéuzinho tá me irritando a escala de Ramon. Eu vou pegar ele. Agora eu vou ter que esperar pra pegar ele, você não vai escapar não. Eu vou focar ele tanto que ele vai se arrepender do jeito que ele começou a jogar. Eu vou atrás dele onde ele estiver. O que você acha que você está indo? Godlike! Um inimigo foi derrotado. Execute. A sua equipe destruiu a turret. Um inimigo foi derrotado. Eu odeio Papaquille, eu odeio Papaquille. A CIDADE NO BRASIL